Fala meus bão, como vocês estão assorrados e estamos de volta para mais um vídeo. Hoje iremos falar de bugs bizarros, aqueles bugs no nível de bizarro que podem até estragar um console ou danificar ou temporariamente deixar ele com uma aparência de estragado. Sabe aquele desespero que bate durante um momentinho e depois você vai e o videogame liga? Mas que ele bugou feio. Então, esses jogos dão bugs bizarros que podem, em alguns casos, até estragam os vídeos ruegozinhos da galera. Então, antes de começar o vídeo, se você puder, deixa o seu like e se inscrever no canal. Eu agradeço e se quiser concorrer a conseguir ganhar um PS5 ou um Series X, acessa o primeiro link da descrição aí para saber mais e lê as regras. E se senta aqui, pega o banquinho e vambora para o vídeo. Nós temos o classicão, talvez um dos melhores jogos de plataformas, que é Donkey Kong Country. E a gente tinha o Donkey Kong Country 2, Diddy's Kong Quest. Você jogava aqui com o Diddy, né, neste jogo. E ele era basicamente o Donkey Kong Country com algumas melhorias e tal. Porém, existia um certo bug que acabava com o jogo. Como ele não, tipo, o console nessa época não tinha, o Super Nintendo não tinha um sistema propriamente dito. Ele estragava o cartucho do jogo todo, mano. Você tinha que abrir o cartucho para remover a bateria para ter a chance do bagulho voltar. Para você ver como era brabo o esquema, sabe? Isso acontecia ali numa fase chamada Castle Crush. E que basicamente você podia fazer um glitch com o barril que tinha lá. Que era você pegar o barril e soltar ele na hora que a plataforma estava subindo e pegar novamente. Então isso enganava o jogo, né? O barril era destruído, mas o Diddy ainda ficava com o barril ali na mão. Então o jogo achava, ele partia do princípio que o personagem estava com aquele barril na mão. Porém, né, ao você tacar o barril na parede, como você não estava com aquele barril. O jogo não sabia muito o que fazer, né? O que chamar para poder aparecer na tela para fazer a animação de barril quebrado e renderizar o próximo passo do jogo. Isso daí bugava o jogo porque ele ia buscar outro endereço na memória. E ele acabava buscando alguns inimigos ou um inimigo ali específico. E isso simplesmente entrava tipo numa reação em cadeia. O sprite do inimigo aparecia ali na tela e não era para aparecer ali. E a gente está falando de uma época em que os jogos tinham aquela memória bem curtinha. Então tem jogos, inclusive, como Mario, por exemplo, que não poderiam renderizar mais de seis objetos na tela. Então se aparecesse tipo um sétimo inimigo, eles cancelavam o outro inimigo. Ele não era spawnado na tela. Isso porque o jogo trabalhava com muito pouca memória. E fazer isso, né, exibir mais do que o necessário, bugava o jogo total. E isso daí aconteceu com o jogo assim, né? Falando a grosso modo, ele tentava puxar na memória algo que não era para aparecer naquela fase. Simplesmente por causa de um baú invisível que você bugou. E isso danificava o jogo total. Não adiantava desligar o videogame nem fazer nada. Ele corrompia tudo. Corrompia o save, corrompia o cartucho. O seu cartucho ficava basicamente danificado. Bricadão, né? E na época, mano, você não tinha tipo um Google para pesquisar. Mano, o que aconteceu aqui com o meu joguinho, sabe? Mas era meio difícil você ativar esse bug aqui, eu acho. Mas isso estragava o jogo praticamente. E aí, né, uma das soluções era você abrir o cartucho e tirar a bateria dele. Porque isso apagava tudo ali que estava armazenado. E assim talvez funcionasse. Mas era desesperador. Era meio bizarro isso aqui. No primeiro Metroid tinha uma senha que também bugava o jogo. Você podia digitar algumas senhas. E se você digitasse essa senha aí, Engage Riddler Mother Fufufu, ele simplesmente ativava um bug bizarro, sabe? Isso porque parece que ele localizava e gerava, tipo, um valor no jogo que era equivalente a não sei quantos anos. Era um bug de número muito aleatório, que particularmente já não entendo muito bem. Porém, ele fazia alguns efeitos de leve a grave, dependendo da versão que você joga. Por exemplo, se você jogasse no cartucho, ele ia simplesmente crashar o console. E você tinha que restartar, reiniciar o Nintendinho ali, feliz da vida, e voltar a jogar o bagulho. Dependendo aí do cartucho de três pinos, no caso, ele causava um bugzão gráfico aí, que você não conseguia, né? Meio que andar no jogo e deixava, tipo, o personagem travado. Era bem bizarro, né? E, enfim, em alguns outros jogos ia acontecendo essas paradas, assim, às vezes voltava pra tela de título e tal. Nada muito grave. Porém, quando a gente chega na versão do Nintendo 3DS, o bagulho ficava louco. Porque se você jogasse esse jogo antes do firmware de 2016, ele simplesmente bricava o sistema. Você não conseguia mais mexer no 3DS. Tinha que substituir o sistema, cara. No caso, você teria, basicamente, se você não, tipo, não soubesse, não manjasse isso, enviar ali pra Nintendo ou pra alguma assistência técnica pra resolver o problema. Por algum raio de motivo isso acontecia, que, né, o console não sabia lidar muito cuidado, e isso afetava diretamente o sistema, que era, tipo, muito louco, mano. Você imagina, né? Por causa de um códigozinho que você digitava ali. E o pior é a galera que já era entusiasta e falava, ah, vou bugar o jogo aqui, olha aqui, no 3DS. Pã, o console parava de funcionar. É, insano demais. Agora, saindo um pouquinho dos jogos mais antigos, indo pra um bem recente, Valorant. Valorant é um jogo criado pela mesma desenvolvedora de League of Legends, porém, focada no outro lado ali do mercado competitivo, que agora era o jogo de tiro, né? É uma mistura ali, ah, grosso modo falando, de meio que CS, né, com Overwatch. E ele tem uma pegadinha diferente, é um jogo que, meio que abraçou a galera aí que gosta um pouquinho desse gênero. Porém, né, pra evitar usos de programas indevidos, né, jogos atalmente competitivos, acontece muito isso no próprio CS. São milhares de casos de pessoas usando aqueles hacksão de mira automática, de headshot, aqueles em bot bizarro, né, que mira pra você. Que acabou que o Valorant e a Riot, né, decidiram tomar medidas um pouco mais drásticas aí, pra evitar esse tipo de coisa. E foi então que ela surgiu com o sistema anti-cheat dela, que basicamente é um programa que detecta o que você tá fazendo no PC. Mais ou menos isso, né? O que você está executando. Você tá executando algum programa que pode ser ilegal, que não vai ser bom pro Valorant, e ele detecta tudo isso. O problema é que muitos desses programas, eles iniciam quando o jogo inicia, sabe? Porém, não. O do Valorant, não. Ele fica rodando no seu PC a partir do momento que você ligou o Windows. Ligou o Windows, o bagulho tá rodando. E eu acredito que se finalizar ele, não adianta ser muita coisa, porque se você finalizar ele, né, tirar o anti-cheat lá e tentar iniciar o jogo, você tem que reiniciar o PC pra voltar a funcionar. Então ele tinha esse problema. E aí, né, isso daí tava dando alguns sérios problemas em alguns computadores no seu início. Hoje eu acredito que isso melhorou, mas estavam causando problemas graves, como, por exemplo, travar tela azul no computador e reiniciando o computador totalmente. Eu falei aqui no vídeo que eu falei de consoles, né? Porém, eu estou ultrapassando um pouquinho e considerando o PC como um console, porque aqui não é uma plataforma de jogos também, né? Então, vambora, né? Adicionando bolo aí. E aí, né, telas azul e outros problemas de ficar reiniciando o computador pode, eventualmente, corromper um sistema. Você tem que reparar, e muitas vezes é só reparar o sistema operacional. Quem tem o Windows aí já passou por isso, sabe que às vezes não funciona. Às vezes é necessário apagar tudo e formatar. Então você imagina o transtorno que é. Por causa de um jogo, o seu sistema provavelmente poder ser corrompido, você tem que formatar, e se você não tem conhecimento, você tem que levar no técnico, pagar por isso, salvar arquivo e instalar tudo de novo. É triste, né? É. Pelo menos hoje eu já não ouço muita gente falar disso, mas no início ali do lançamento aconteceu. Age of Impires é um dos jogos aí que talvez eu tenha mais jogado no meu computador. É um jogo de estratégia super clássico, prostagmabuloné, pra quem jogou vai entender esse bagulho, e ele chegou em algumas versões lá no DS também. Eu acho que a Nintendo tem sérios problemas com algumas corrupções de saves e bugando cartuchos no que não é possível. É bem engraçado até alguns casos. Esse aqui é um caso bem engraçado. Talvez não tanto pra quem teve esse problema. Acontece que o Age of Impires, Age of Kings, essa versão aí do Age of Impires pro Nintendo DS, muita gente começou a reportar lá nos fóruns que o jogo estava corrompido. Tipo, o save corrompia, apagava o save e o cartucho basicamente se tornava inutilizável. O cara não conseguia jogar mais, não conseguia pegar o cartucho e jogar. Acontecia algo como o Metroid, porém aqui não se sabia o motivo. Isso simplesmente acontecia, sabe? Depois de um tempo, foi descoberto que o bug era causado por causa de um nome. Sim, você pode digitar o seu nome ali no jogo, porém, se seu nome tem dois ou três dígitos, tipo meu nome Eduardo, e eu colocasse Edu, era suficiente pro jogo dar louca. O jogo ia bugar, eu ia perder meu cartucho. Isso acontece por quê? Não se sabe, ninguém sabe por que isso acontece. Nem os desenvolvedores sabem, eu acho, porque eles não corrigiram o bug. É sério, se você for jogar essa versão e você colocar ali três, dois dígitos, se você tiver um DS, provavelmente você vai perder o seu cartuchinho. Só chora. É, mas não teve solução, os caras não fizeram um recall nem nada. O que eles fizeram foi pegar e colocar um pedaço de papel ali nas cartuchas. Quando o cara compra, ele abre e tem um pedaço de papel falando, ó, não coloca nomes ali abaixo de três dígitos, senão vai dar ruim. Esse foi o update dos caras, só isso. Essa daí é a correção de bug mais legal que eu já vi. Ou nem tanto. E meus queridos, esse aqui é o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa de contribuir com o like, se inscreveu no canal. Muito obrigado pela atenção de vocês, grande beijo, grande abraço. Até o próximo vídeo, eu fico por aqui, um beijo no popô. É nóis e fui!